Boa noite, boa noite, boa noite, 21 horas e 7 minutos, horário oficial de Brasília, dia 13 de setembro do ano de 2022, o único 13 de setembro do ano de 2022 da história da humanidade, da história de nossas vidas, mais um dia aí que nós temos a chance, a oportunidade de avançarmos em direção às grandes mudanças que nós podemos proporcionar na história de nossas vidas, mais um dia aí que nós temos a chance de nos acendermos por dentro, de ativarmos aí as nossas energias internas na busca e na realização de mudanças profundas e verdadeiras na história de nossas vidas, mais um dia que nós temos a chance de mudarmos aí pequenos hábitos, pequenos padrões de comportamentos habituais, pequenos padrões de comportamentos mentais e emocionais que se alterados e isso claro depende da elevação do nosso nível de energia, isso claro depende das nossas melhores intenções em relação à nossa vida, isso depende claro da não desistência de quem somos nós e do quanto nós ainda podemos realizar, de quantas coisas nós podemos realizar de tão extraordinárias aí na nossa existência, quanto mais nós estivermos imbuídos das nossas melhores intenções ou de tirar um aproveitamento máximo da nossa existência e da nossa vida, quanto mais nós estivermos inconformados com as situações que nós atualmente vivemos, com as dificuldades que nós vivemos, com os bloqueios que nós estamos vivendo, com os desafios e problemas, quanto mais nós quisermos no fundo de nossos corações nos livrarmos daquilo que está nos travando, nos amarrando, nos impedindo aí de termos uma nova história de vida, uma nova e fabulosa história de vida, quanto mais energia nós jogarmos para cima das intenções das nossas vontades de mudanças, de transformações, mais força ganharemos para poder aí alterar o rumo das nossas histórias, o rumo de nossos destinos, mais um dia que nós estamos tendo essa chance, mais um dia que nós tivemos aí essa oportunidade, o dia ainda não acabou na verdade, até o final desta live, até chegarmos aí a sinalização da meia-noite, nós ainda estamos vivenciando o 13 de setembro, que pode ser aquele dia que ficará marcado para sempre na história da sua vida, como o dia em que você resolveu mudar quem você é, sendo aí o dia em que você resolveu mudar, em consequência, a sua história de vida, o seu destino. Vale a pena, vale muito a pena nós darmos grandes guinadas na história de nossas vidas, vale muito a pena nós darmos grandes viradas na história de nossas vidas, vale muito a pena nós extrairmos de dentro de nós toda a força e energia potencial que carregamos dentro de nós, isso é inerente a sua existência, isso é inerente a existência de qualquer ser humano, uma elevação potencial de energia, desperta todas as suas capacidades mentais, muda os seus estados emocionais, turbina o seu sistema biológico, faz com que seu corpo queira agir de uma forma diferente, né? te põe em processo aí de construção de uma nova história, te põe em processo de vontade, de intenção, te eleva os níveis de motivação e assim nós vamos mudando aquilo que muitas vezes nós vamos nos conformando como nossa realidade possível, como nossa realidade latente, né? e assim nós vamos alterando aquilo que nós devemos alterar em nossas histórias, devemos alterar em nossas vidas por amor a nós, por amor a nossa vida, por amor a quem somos nós, todos temos a cada dia que passa a chance de elevando nossas energias, elevando nossas emoções, buscando novos caminhos, novos rumos, novas perspectivas, novas realidades que nós podemos almejar em nossas histórias, nós aumentamos aí a nossa força interna, a nossa capacidade potencial, mental, emocional, física, acessamos aí uma energia de amor mais elevada por nós, acessando uma energia de amor incondicional que está à nossa volta, que é uma potência de energia que está louca para te ajudar, doida para fazer você virar o jogo, doida para fazer você dar um lindo ponto de virada na história da sua vida em busca aí de realizações que sejam para você realizações dignas, realizações bacanas, mudanças, vitórias, às vezes pequenas vitórias causam grandes transformações em nossas vidas e já nos fazem nos sentir completamente diferente, já nos fazem nos sentir melhor, o simples fato de nós alcançarmos uma pequena vitória, uma pequena mudança em algum hábito nosso, ou seja, na hora de dormir, ou a hora de acordar, ou aquele exercício que nós estamos protelando fazer, uma nova forma de se alimentar, ou simplesmente alguma coisa que nós gostaríamos de mexer dentro de nós, de alterar dentro de nós, mudamos a história de nossas vidas por completo, com um simples passo em direção a alguma mudança que pode ser promovida por você ainda hoje, que pode ser promovida por você ainda nesse dia 13 de setembro, que será então lembrado como um dia de grande vitória, como um dia de grande conquista, porque foi hoje o dia em que você se imbuiu de uma decisão absoluta, né? Não que você vá mudar tudo na sua vida de uma hora pra outra, não que você vá revolucionar a sua história de um momento para o outro, mas se você simplesmente for atrás de pequenas vitórias, for atrás aí de pequenas alterações dentro dos seus padrões comportamentais habituais, pode ter certeza, você estará se reconstruindo por dentro, você estará reconduzindo o seu destino, você estará reconstruindo a sua história de vida, e não há nada mais fabuloso nessa terra, e nada mais necessário para todos nós seres humanos, que a gente vá em busca de mudanças, por mais que pareça que está tudo ali no lugar, pareça que nós não temos muita escapatória pra onde fugir, ou nem mesmo por que mudar, pra que eu vou mudar, pra que eu vou alterar alguma coisa, mas simplesmente porque essa é uma tendência natural e necessária a todos nós seres humanos, e a tudo que tem vida no planeta Terra, tudo que está aí constantemente se movendo, crescendo, por mais que isso não seja visível para os nossos olhos, existe um grande movimento, uma grande quantidade de coisas se mexendo e se movendo, na verdade, tudo no universo está em pleno e absoluto movimento, e nós devemos buscar acompanhar esses movimentos, e a nossa forma de nos movimentar, a nossa forma de entrarmos em harmonia com esse movimento, com essas mudanças que nós podemos promover em nossas vidas, é justamente alterando aquilo que dentro de nós está estagnado há muito tempo. Imagina um carro que está estacionado numa garagem há mais de um ano, um carro parado numa garagem há mais de um ano, quando você vai tentar ligar o carro, obviamente esse carro não vai pegar, esse carro vai ter toda a dificuldade do mundo, né, pra ligar e essa coisa toda. Assim acontece com algumas coisas que nós carregamos dentro de nós há muito tempo, como pequenos hábitos, né, respostas emocionais que nós costumamos dar aí, consequentemente, o famoso, eu sou assim, né, e eu não posso mudar, e eu não vou mudar, ou eu não tenho o que mudar dentro de mim, todos nós podemos melhorar muitas coisas dentro de nós. E eu posso dizer de cadeira, posso dizer de cadeira, porque tem uma história, né, de vida que me confere muitos erros, que me confere muitos tropeços, porém, um nível de atenção, né, na nossa, na minha possibilidade de melhora, sempre. E assim, quando nós erramos, e mudamos, e gostaríamos, queremos, e buscamos melhorar, afinal de contas, ficar carregando o peso, né, dos mesmos erros constantemente, é, na verdade, um grande fardo que muitos de nós carregam aí pela vida, e sempre que a gente mexe com alguma coisa que está dentro de nós já há muito tempo, que temos reconhecido como algo necessário de mudança e de alteração, pode ter certeza, a vida se acende novamente, nós sentimos aí, né, uma grande força renascendo dentro de cada um de nós, e vamos realmente fazendo a nossa parte nesse processo de mudança e movimento contínuo e constante, que é a natureza do universo, que é a natureza de tudo que tem vida. Agora, existe algo, né, que eu chamo de uma doença, né, que é o conformismo, pra mim, o conformismo nada mais é do que uma grande doença, né, que muitos de nós sofremos muitas vezes, que é quando nós vamos nos conformando, né, ou seja, o conformar-se está em acordo aí com a zona de conforto, a zona aonde nós nos conformamos com a vida que nós levamos, com as coisas que nós temos dentro de cada um de nós, e não vamos alterando, e não vamos mudando, e o conformismo é completamente diferente da aceitação. Existe uma lei universal chamada a lei da aceitação, muitas pessoas têm dificuldade de absorver esse entendimento, no sentido de achar que devem se conformar com a realidade em que vivem, de forma nenhuma. Aceitar a realidade é reconhecer a situação atual, e através do reconhecimento da situação atual, é que você pode partir para um processo de mudança e de alteração. Se eu não reconheço aquilo que precisa ser modificado dentro de mim, significa que eu estou conformado com o que eu sou, conformado com o que eu tenho, conformado com toda a vida que me cerca, com a minha história, estou provavelmente, mesmo sem saber, conformado com o destino que virá ao meu encontro, inevitavelmente, simplesmente pelo fato de eu estar plantando hoje, aquilo que eu vou colher amanhã. ou seja, a conformidade, né, de qualquer coisa que possa vir a acontecer na minha vida, e que eu não encontro aí hoje, ou não enxergo, porque não reconheço aquilo que deve ser modificado, aquilo que precisa ser mexido dentro de mim. Muitas coisas devem ser mexidas dentro de cada um de nós, muitas coisas devem ser reveladas, descobertas e aceitas dentro de cada um de nós, porque à medida que eu aceito, eu posso mudar. À medida que eu aceito, enxergo, reconheço e tomo ciência do que eu carrego dentro de mim, eu posso modificar, eu posso mudar. Enquanto eu não enxergo, enquanto eu não reconheço, enquanto eu não tomo consciência, eu simplesmente vou me conformando, né, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu vivo, com a situação que eu vivo, e não há nada, infelizmente, mais triste, né, do que um ser humano atingido aí pela doença da conformidade, do conformismo. isso é uma coisa da qual nós devemos lutar contra, caso estejamos tomados por ela, e devemos lutar realmente contra, né, as consequências de uma, de um estágio de conformidade com as situações que nós estamos vivendo. Conformismo, conformidade, completamente diferente de aceitação, de entendimento, aceitação, me dá clareza da situação que eu vivo, entendendo, reconhecendo, eu posso modificar, eu posso mudar, eu posso melhorar, não só posso, como devo. Conformismo significa que eu estou em acordo com tudo que está acontecendo na minha vida, com tudo que eu carrego dentro de mim, e tudo bem, eu sou assim mesmo, não tem como mudar, não tem como alterar, geralmente, o conformista é alguém que joga a responsabilidade da sua história e da sua vida nas costas de outra pessoa, ou nas costas de algo, né, que ele considera, ou ela considera, como responsáveis pela sua situação atual, e pela sua falta de capacidade e de condição de poder alterar aquilo que deve ser alterado na vida de cada ser humano. Se você está viva, se você está vivo nesse exato momento, significa que você deve sim buscar, reconhecer, entender e tomar ciência daquilo que deve ser modificado, melhorado, trabalhado, amado, dentro de você para que você possa alterar aí os caminhos e o destino da nossa, da sua história. Isso é uma questão de fazer valer nossas vidas, uma vez que nós estamos aqui para um fluxo constante de crescimento, de amadurecimento, de evolução, que é o que vai te levar aí a melhora na qualidade da saúde em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas das nossas vidas. Para melhorar a saúde dos nossos relacionamentos, para melhorar a saúde das nossas vidas financeiras, da nossa vida profissional, a nossa saúde física, mental e emocional, é fundamental que eu reconheça aquilo que deve ser modificado dentro de mim. esse reconhecimento, a lei universal do reconhecimento, por isso que ela é tão importante, para que aí sim eu possa buscar caminhos, forças, capacidades, energias necessárias para a mudança. Nós devemos sempre estar em busca aí de alterar aquilo que deve ser alterado, melhorado, curado, amado, que nós devemos criar aí afeto dentro de nós, para que a gente possa alterar e gerar maior nível de amor pela nossa história, pela nossa vida, em todas as áreas das nossas vidas, um amor, um nível de amor maior por nós mesmos, entendendo que nós estamos aqui para melhorar, para crescer, para evoluir. Temos dificuldade aí de reconhecer os nossos erros, as nossas dificuldades, aquilo que dentro de nós não gostamos de enxergar são os nossos defeitos, muitas vezes bloqueamos dentro de nós a capacidade que nós temos de mexer com a gente, aceitando e nos conformando com aquilo que nós carregamos dentro de nós, porém, não se conforme aceite e trabalhe aquilo que pode e deve ser trabalhado para que você possa mudar e alterar completamente aquilo que dentro de você já não tem mais utilidade, não lhe serve, não lhe ajuda, não lhe proporciona melhoras aí enquanto ser humano. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, muito obrigado de coração, são 21 horas e 26 minutos, muito obrigado mesmo aí pelo carinho, mais uma noite que vamos passar juntos aí, muito obrigado por você dispor do seu tempo para nós estarmos juntos aí, quem tiver aí, hoje vamos abrir logo essa interlocução nossa, Pedro me ajuda, deixa eu te chamar aqui Andréa para a gente trabalhar juntos aqui nós dois. chamando, tá Andréa, tu te chamando aí para a gente conversar, já te peguei meu amigo, tá? Já te peguei, já te chamei, tá Andréa, vamos ver se a gente consegue fazer aí a conversa, vamos conversar logo aqui com Andréa que a gente já vai tirar um monte de coisas boas aí, muito obrigado aí todos os que estão aqui, gente, oi Andréa, eu não acredito que eu consegui falar com você, cara, não acredito, boa noite meu irmão, Deus é muito bom, cara, eu não tô acreditando, chega tão me tremendo aqui, ei que legal, cara, que bom, você tá falando de onde Andréa? De São Gonçalo, eu tenho uma história com você, é mesmo? Eu tenho uma história com você, você me escolheu na força do querer para apresentar Nelson Sargento, realizar o sonho da minha vida, e minha mãe pôde me assistir antes de ir embora na novela dela, que massa, graças a Deus, e a você, Pedro, porque eu venho tentando escalar esse muro há anos, e eu estava na produção, na hora certa, no lugar certo, e só faltava você me escolher quando o Marquinhos me levou até você, eu tava com a blusa da agência ainda, quando você desvira a blusa, olhou dentro dos meus olhos, chegou perto de mim, parecia que ia me dar um beijo, olhou dentro dos meus olhos e falou, é você, desvira a blusa, produção, Coca-Cola, você bota o microfone nele, todo mundo, e eu realizei o sonho da minha vida, Pedro, e a minha mãe antes de ir embora, tem um ano que ela foi embora, ela pôde te ver, ela pôde me ver na sua novela, cara, então, assim, foi muita luta pra eu conseguir, pra eu realizar, eu tenho cadastro na Globo, eu vivia lá pedindo aos produtores de elenco uma oportunidade, porque eu fiz elenco de apoio na regra do jogo, e aí como eu venho trabalhando na produção aconselhado por um diretor, pra quando eu tivesse na hora certa, no lugar certo, não estivesse atuando, eu fizesse a participação, e aí consegui, só que consequência disso, a agência não gostou, a agência me demitiu, eu perdi meu trabalho na produção de carteira assinada, que eu também vinha lutando por uma carteira assinada na produção, porque só tem, a gente só consegue contratos por meses, então, na Globo eu tinha uma carteira assinada com uma agência, então, assim, eu consegui realizar dois sonhos em um, porque eu consegui... Eu também perdi minha carteira assinada, André, então sou um sonho. Eu tô sabendo, Pedro, eu tô sabendo. Eu não perdi, eu joguei lá fora, mas depois a gente vai falar sobre isso. Continua, desculpa, André, desculpa. Eu tô conseguindo falar com você, eu tentei em York Shopping seus aqui na Barra, eu fiquei te esperando, eu fiz de tudo, mas não consegui, cara. Deus é muito maravilhoso, eu tava aqui vibrando, 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 consegui. Consegui. Eu quero te agradecer, porque você tem me dado muita força, eu tô passando por um momento muito difícil da minha vida, ainda mais sem minha mãe, que é minha melhor amiga. Assim, um momento muito difícil mesmo, assim. Então, de coração, eu quero te agradecer por... Eu vi todas as suas lives do Ponto de Virada, todas, todas. A que você fez no YouTube e agora eu tô acompanhando aqui no Instagram. Aí hoje eu recebi por mensagem, quer falar com o Pedro, peça ajuda. Aí eu falei, não, meu Deus, ele vai me ouvir, ele vai saber que ele me ajudou, que pelo menos minha mãe antes de ir embora me viu na novela dela e pelas mãos dele, pelas suas mãos, porque eu tinha cadastro na Globo, vivia enchendo o saco da galera de lá pra uma oportunidade e ninguém me chamava. Depois disso, eu fiz um trabalho batando com a Xuxa, que até hoje eu durmo e acordo sem saber se eu vivia aquilo. Eu fiz um trabalho que eu fiz o Capitão Nascimento, a Xuxa fez o 01, uma cena de tapa na cara, eu falseei o tapa, eles adoraram, porque ela mandou dar o tapa, ela é muito atriz. Depois disso, eu fiz um filme que eu carreguei a Maísa, a menina do Silvio Santos, no meu colo. Que maneiro. Então, se acontecem coisas, acontecem coisas que é como se Deus estivesse falando pra mim que minha hora vai chegar, porque o meu sonho é sobreviver da arte, só isso que eu quero. Que maneiro. Eu não sonho em grandes coisas, eu sonho só em conseguir sobreviver da arte, é só isso. Perfeito. André, pra você poder andar mais rápido e melhor nesse caminho, nesse processo, vou te passar uma dica aqui que vai te ajudar a abrir teus campos, teus caminhos. O que acontece? Quando a gente, às vezes, tá muito preocupado e tal, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser, são justamente essas perguntas e essas dúvidas que vão criando bloqueios no nosso caminho. E você, tá, meu velho? Você é um cara que consegue as coisas que quer, teoricamente, você, hoje, por exemplo, seu desejo era conversar aqui pra gente trocar uma ideia. Então, você conseguiu a tua parada, foi muito simples. Isso, pra você, não tinha grandes questões. Falar com ele não me parece ser algo difícil pra caramba, mas ele vai estar aqui, eu vou jogar uma mensagem, a gente vai bater um papo, tá feito, tudo, entendeu? Então, tudo que você quiser na sua vida, tudo que você quiser na sua vida, tá, vai desejando e mantém a paz de espírito, retirando de dentro de você qualquer dúvida de como vai acontecer, de como pode ser possível, de como será que vai, será que dá, será que não dá. tira de dentro de você todas as suas dúvidas, tira e simplesmente trafega pela sua jornada em estado de alegria, de felicidade, tá, de contentamento, porque aquilo que deve acontecer de melhor pra você, tá, está o seu caminho, está à sua disposição, é só uma questão de você tirar e libertar você mesmo de qualquer bloqueio, de qualquer dificuldade, viu, meu irmão? Então as coisas começam a acontecer de uma forma que você já viveu isso, né, você já viveu isso, você tava lá trabalhando e de repente, pô, é você que vai fazer a parada e tal, não sei o que, você tava despreocupado. Não, eram 70 figurantes, eram 70 figurantes no set, era pra ter trago alguém da casa, ninguém tinha DRT, eu fui junto com o Marquinho, eu não falei logo, não, eu sou ator, eu fui junto com o Marquinho com 70 figurantes, não tinha, ninguém tinha DRT, aí o Marquinho, quando ele botou a mão na cabeça eu falei, eu tenho Marquinho, ele, você tem cara, você é ator, eu falei, sim, eu tenho, ele, então peraí, só falta ver se o Pedro vai escolher você, foi quando ele te chamou que você chegou perto de mim e olhou dentro dos meus olhos e me escolheu. Que maneiro, tá vendo André, as coisas acontecem assim, do nada, surpreende a gente, então não se preocupa, não se preocupa, e ainda mais agora que você ganhou uma força, tá, quando você fala assim, pô, minha mãe e tal, não sei o que, ela tá muito mais perto do que você pode imaginar, ela tá gerando aí pra você um sem número de força, de energia, de vontade, porque a única intenção dela, obviamente, é te ver realizando teus sonhos, ela vai tá trabalhando pra isso, tá trabalhando a seu favor, então tu ganhou uma força maior aí, sacou? Ela não tá longe de você, muito pelo contrário, mas é da mesma forma que você não enxerga o ar que você respira, você também não enxerga, sacou? A presença dela que tá aí perto de você, agora, só falando, André, meu filho, fique em paz, tudo de melhor na sua vida vai te acontecer, eu tô contigo e tudo vai acontecer de melhor na sua vida. Então, meu irmão, conselho do seu amigo e colega de trabalho, fique em paz, fique em paz, deseje teus desejos. Eu tô emocionado, mas é de felicidade, Pedro, de ter conseguido mais uma vez uma coisa que eu vinha lutando, sabe, só pra poder de coração te agradecer, irmão, te agradecer, você é muita luta, cara, que Deus te abençoe na sua jornada, você tá no caminho certo, porque eu tenho certeza que como a mim, você tá iluminando várias pessoas que com certeza devem estar precisando tanto quanto eu. Uma gratidão, no fundo do meu coração, irmão. Não tem que agradecer nada, tá, meu velho? Não tem que agradecer nada. Papai do céu que tá aí em volta de nós, que tá jogando a teu favor, que tá trabalhando por você, tá, tem muita força aí à tua volta, trabalhando em seu benefício, trabalhando pro seu melhor, trabalhando pra você poder realizar teus sonhos, abrir aí seu coração, ficar em paz, realizar seus sonhos, realizar seus desejos, tem muita força à tua volta, muita força, e eu só tô aqui, é, fazendo aqui um, um serviço de comunicação, poderia ser qualquer pessoa, tá, porque o importante mesmo é você, tá, André, despertar pra você entender a potência que existe dentro de você, a potência da sua capacidade de imaginar, sentir, tá, e realizar, através de ações inspiradas, e através da tranquilidade absoluta, que tudo vai correr de uma forma absolutamente maravilhosa, de uma forma absolutamente tranquila, você não precisa se preocupar, não precisa temer nada, e não precisa ficar aí perdendo seu tempo em como vai acontecer, se vai acontecer, relaxa totalmente, agradece todo dia, segue teu caminho, na paz de Deus, as coisas mais lindas estão aí, à sua disposição, pra te acontecer, a qualquer momento. Cara, Fiquei muito feliz de conversar aqui contigo, muito maneiro, porque são outros momentos que a gente passa na vida que a gente não lembra, né, André? Então, eu sei que pra você foi marcante, foi um negócio presente, mas eu realmente eu não, eu não tinha essa lembrança dentro de mim, imagina, aquela novela, né, trabalhando aquela loucura que era, e eu fico muito feliz de poder te servir de alguma forma, ter te ajudado ou te servido de alguma forma, porque você merece todo mundo nessa vida, meu irmão. Minha mãe me viu, né, tipo, minha mãe viu que a luta dela não foi vão, foi muita luta pra me formar como ator, pra esses anos todos pra ela conseguir estar no sofá, jantando, e de repente me ver anunciando o Nelson Sargento, que é um ícone, né, na novela dela. Que mania. Eu amava a novela. Foi aquele dia ali, foi em Curicica isso, não foi? Ali perto do Projac, que o Nelson Sargento tocou ali no, não, nas cadeirinhas, nas mesinhas ali, não é isso? Virou um samba. O Nelson, quando chegou, eu fui tentar botar ele na cadeira, ele, não, não, não quero sentar não, já vi no carro já, em pé, e deixa eu, deixa eu. Aí, ele já começou a tocar, já virou um samba, que ficou uma delícia. A gente teve que, você teve que ir com calma pra poder gravar, porque tava tão gostoso, a gente ficava na dúvida, grava, não grava, mas, né, a hora tinha que ir, a gente tinha que gravar. E, ó, era o último take, já tinha gravado tudo, e só faltava isso. Só que aí, esse cara da casa, se eu não me engano, acho que não foi, o Marquinhos se viu doido, e aí, eu, como era da agência, fui com ele, nos 70 figurantes. E os 70 figurantes, ninguém tinha DRT, era pra realmente ser meu, era pra ser meu. E eu fiquei muito feliz. fiquei muito feliz que minha mãe conseguiu ver que a luta. Eu lembro que você fez muito bem, tá? Eu lembro que você fez muito bem. Eu lembro que no dia seguinte, eu lembro que depois de um tempo, porque assim, foi uma viagem pra mim, eu tava em casa, desempregado, quando de repente, eu vendo a novela, vendo tudo acontecer, eu já tinha trabalhado com o Marquinhos, na regra do jogo, aí eu vendo tudo acontecendo, e eu pensando. Eu fui elenco de apoio dele, ele era o Dante, eu era elenco de apoio dele, dos policiais. E aí eu vendo a novela, e de repente, como eu tinha trabalhado lá, eu falei com o pessoal, que se precisassem de ajuda na produção, eu me chamasse. E aí de repente, meu telefone tocou as cenas que eu tava perdendo, eu tava vendo ao vivo ali acontecendo, e de repente, eu tenho oportunidade de viver o que eu sempre sonhei, o que eu lutei, passar pra frente, e lutar, e vencer. Aí eu lembro que, depois que passou a cena e tal, aí eu tive com você no set, assim, muito rápido, e aí você, eu tava de costas, distraído, assim, olhando o set, sozinho. Você tocou, assim, nas minhas costas, e falou assim, e aí, cara, conseguiu se ver? Aí eu falei assim, vi. Aí você falou assim, viu ao vivo? Aí eu falei assim, não, mas minha mãe viu. Porque no ao vivo, eu tava na, pela primeira vez na vida, eu fui convidado pra pré-estreia de um filme, que eu tinha feito uma participação, então eu tava nessa pré-estreia quando passou, mas minha mãe viu. Aí eu falei pra você, mas minha mãe viu. Aí você, ô, que bacana, me dá um abraço, eu te dei um abraço gostoso, e a gente foi trabalhar. Que maneiro, André, que coisa legal, que coisa bacana. Eu nem acredito que eu tô te contando isso, cara, como eu tentei falar com você. Que bom, E depois de ter visto as suas lives entrando no YouTube, eu vi que eu tive certeza que as coisas acontecem quando a gente esbarra com uma pessoa que é de Deus. Que é de Deus. Que maneiro, André. Que maneiro. André, peraí só um minutinho, fica aí que eu vou pegar uma caneta aqui pra montar um negócio aqui. Peraí. Ah. Chegou, amor, aqui, ó. André, me dá o teu número aí. Nove. Nove. Setenta, vinte. Setenta, vinte. Sete, quatro, sete, quatro. sete, quatro, sete, quatro. É vinte e um, né? Vinte e um, vinte e um. Vinte e seis. Pronto. Tá tranquilo, Andrezão? Tá? Eu vou, eu vou, tem umas paradas aí que a gente tá fazendo, se você tiver disponível, quem sabe a gente compartilha do mesmo set de novo. Tá? Oba! Vou ficar com teu telefone aqui guardado. Mas, ó, mantém essas brincadeiras que eu te passei aí, fique em paz, total. Você é um menino muito iluminado, você é um garoto de muita luz, tá? Eu não, não foi à toa que a gente já criou uma afinidade lá naquele momento. Eu lembro muito de sentir por você uma grande empatia, ficar à vontade mesmo perto de você. Você é um menino de muita luz, você é um menino de coisas muito boas dentro de você. E fica em paz mesmo, tá? Não deixa de agradecer todo dia, André. Todo dia agradece, agradece, agradece. Tua mãe está aí do teu lado te ajudando, tá? Ela vai fazer coisas incríveis por você, embora você não possa ver, tá? E fique em paz, que coisas muito legais vão acontecer na tua vida, sem você precisar nem fazer muito esforço. Quanto mais tranquilo você estiver, mais as coisas vão acontecer a teu favor, tá? É só ficar tranquilo e deixar a correnteza, tá? Dessa energia de amor que está à tua volta te conduzir, tá? Você não precisa se preocupar com nada, tá? Com nada mesmo, tá? Só agradecer, só faz, só agradece todo dia, só agradece toda hora, acorda de manhã, agradece, vai dormir, agradece, passa o dia agradecendo, você vai ver que coisas lindas vão acontecer na tua vida, tá? Coisas lindas, tá? E deixa essa energia de amor te conduzir, tá? Pra você poder ser levado aí pra onde você tem que ser levado certinho, pra fazer o trabalho que você tem que fazer, pra estar no lugar certo, na hora certa. Tá bom? Você é um garoto de muita luz, viu? Grande frente a você, seus, Pedro, a sua equipe, seus filhos, que eu sei que você tem uma família linda, Deus abençoe sempre vocês, grandemente. Maravilha, a todos nós, tá? Ele tá dentro de cada um de nós. a todos que estão assistindo a live também, desculpa, eu peço licença, perdão. Maneiríssimo, André, adorei, adorei poder trocar contigo de novo aqui, foi muito legal, foi muito legal, meu irmão, muito legal. Eu não sei acreditar no que Deus faz, Pedro. Deus é incrível mesmo. Ele tá dentro de nós, André, é só deixar conduzir. É só deixar conduzir. Ó, tu já ganhou um monte de fã, e amanhã tu já vai fazer a tua live aí, que já tá uma galera atrás do que eu te ouviu. Só agradeço, só agradeço, do fundo do coração. Então, tamo junto, meu irmão, viu? Muito legal poder te ver de novo, André, muito bacana, muito maneiro. Maravilhoso, Pedro. Tá? Valeu. Tô com teu contato já aqui, tá? Desculpa ter pego ao vivo aqui na live, tá? Por favor, não liguem pro André pra fazer troça, tá, gente? Por favor, tá? Deixa o menino em paz. Se quiserem ligar pra mandar um beijo pra ele, façam isso, mas se não, não façam, por favor, tá? Tá comigo, tá, André? Tá comigo, vamos falando, tá? E a gente vai, quem sabe nós vamos compartilhar aí de novos trabalhos, tá? Vai ser um prazer contigo, você é um garoto de muita luz, de muita luz, e só tem coisas maravilhosas pra acontecer na sua vida. então, só agradece, só agradece o dia todo, de manhã, de tarde e noite, tá? E quando estiver dormindo, agradece, até dormindo tu agradece, tá? Sim. Faça isso. Tá bom? Gratidão, querido. Forte abraço. Um beijo, meu irmão, fica com Deus, fica com Deus. Eu também. Valeu, Andrezão, valeu. Vê se tu consegue sair aí, que eu não consigo te tirar, não. Tá, vou tentar aqui. Nem, nem quero te tirar, tá? Oba! Show de bola aí, maravilha, que legal, gente. realmente são encontros assim, muito maneiros, né? Porque naquela confusão de televisão, grava novela, encontra a gente pra burro, né? Muitas pessoas passam pela vida na gente aí. Rafa Ecardi, Rafaelzão, um beijo, Rafa. Um beijo, meu irmão. Então, muitas pessoas vão cruzando, né? Pelo nosso caminho, a gente não lembra muitas coisas, mas aí tá aí um garoto que realmente marcou na hora, eu lembro direitinho, por conta da luz aí, dessa luz aí que vocês todos puderam compartilhar agora também. Dá pra sentir, a gente sente quando a pessoa tá emanando um negócio gostoso, uma coisa bacana dentro dela, a gente se sente bem à vontade, né? Esse menino carrega muita luz. André, se você estiver me ouvindo, obrigado, tá, meu irmão? Fica em paz, vai tudo acontecer de mais maravilhoso na sua vida, pode ter certeza, tá? Pessoal, quem mais aí, ainda dá tempo aí da gente bater mais um papo. Então, se alguém estiver aí querendo trocar mais uma conversa aí, tô à disposição, é só fazer como o André fez aí, bota Pedro, me ajuda, tá? E a gente cai pra dentro de poder conversar. Fernando, maneiro, né, Pedro? Você na sua vida, a gente tem várias situações, você lembra bem? Você ficou com todos. Fernando, você que é maravilhoso, meu irmão, viu? Você que é maravilhoso, um dos maiores câmeras da história da televisão brasileira, é só botar, Pedro, me ajuda, quem tiver aí, quem tiver afim de cair pra dentro aí, tá? Pra gente conversar. Ana Carolina quer, tá? É só botar, Pedro, me ajuda aí que eu caio pra dentro junto aqui, tá, gente? E quem tiver afim só de trocar, de jogar alguma dúvida aí, tá? Pra como é que nós resolvemos essa questão, como é que nós resolvemos outra questão, tá? É só botar aí que nós conversamos, tá? Então, eu estava nessa externa também. Lembra, Fernando, Nelson Sargento? Cara, que coisa, né? Maravilhosa, né? Pedro, ajuda, Rafa, deixa eu ver. Como desbloquear a vida financeira? Vou te falar já, já, que esse é um bloqueio clássico, né? De muitos de nós, né? Vida financeira é realmente um bloqueio clássico. Só botar, Pedro, me ajuda aqui, tá, gente? Eu caio pra dentro aqui. Cadê, Rafaico? Deixa eu ver, meu amigo, tô aqui, tá? É só botar aqui o teu Pedro, me ajuda, e eu te ponho pra dentro, tá? É só botar aí, Rafa, Pedro, me ajuda, e a gente cai pra dentro aqui, tá? Ou quem quiser botar alguma questão aí, tá? É só jogar pra dentro, viu? É só jogar pra dentro, tá? Vida financeira. Como é que a gente destrava e desbloqueia a vida financeira, tá? É, peguei aqui, Rafa, deixa eu te chamar, Rafaico. Depois eu jogo a história da vida financeira aí, quem me pediu, não deixa de me lembrar, tá? Pra gente poder falar sobre isso, porque isso é muito importante. Era até um assunto que eu queria ter levado hoje, mas não levei. Oi, Rafa. Oi. Meu Deus, tudo aqui. Epa. Boa noite. Boa noite, Pedro, tudo bom? Tudo bem, Rafa, tudo bem. Você tá falando de onde, Rafa? Eu moro em São Paulo, mas eu sou de Salvador, onde eu estive com você há alguns anos, e assim como o André, você me ajudou muito. Mentira, Rafa, não mento pras pessoas, você tá ao vivo, Rafa. Jamais, jamais. Eu tive a oportunidade de estar com você, não lembro o ano, mas foi na coletiva de Dona Flor, e aí... Eu tive com você e com o Marcelo a ações, eu entrevistei vocês pro meu blog, e eu tava... Desculpa, eu tô nervosa, peraí. Eu lembro que eu tava numa situação muito ruim na vida, e eu tava pra receber, tipo, a última parcela do seguro-desemprego, e eu falei, Pedro, eu lembro que deu até um problema na câmera, eu consegui ficar mais tempo com vocês. E eu falei, Pedro, me ajuda, eu quero entrar pra parte de cinema, eu quero fazer cinema, eu quero atuar, eu quero escrever. Você falou pra mim assim, olha, o conselho que eu posso te dar é, vá pra São Paulo. E eu sempre tive muita vontade de vir pra São Paulo. Demorou acho que dois meses, eu tava em São Paulo. Mochila nas costas, sem ter onde morar, sem dinheiro no bolso, sem emprego em vista, enfim, o que aconteceu foi uma loucura na minha vida. E aí eu fui morar em hostel, pra poder ter onde morar, trabalhando, morando, enfim, consegui fazer um curso na roteiraria, que era um dos meus sonhos, um dos trabalhos que aí, graças a Deus, eu vim crescendo, e um dos trabalhos pagava curso, a gente tinha que escolher, eu escolhi na roteiraria, então fiz esse curso, trabalho com publicidade, que é a minha área, mas ainda é aquela coisa, não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai. Vou chegar no cinema, vou chegar na minha atuação, vou chegar nos meus roteiros, e eu sempre quis muito te falar isso, que é pra te agradecer, esse incentivo, aquela coisinha que fica pra gente, sabe? e foi maravilhoso, foi maravilhoso, tudo que tá acontecendo na minha vida, desse tempo pra cá, tem sido maravilhoso, agradecendo todos os dias, às vezes a gente tem aqueles altos e baixos, fala, meu Deus, o que é que eu tô fazendo, onde é que vai dar isso tudo, mas basicamente isso, te agradecer, porque eu entendo o André, eu entendo a emoção dele de estar aqui, de acreditar, e é isso, agora me ajuda, tu vai com a voz, chegar no cinema, o que é que tá faltando? Parabéns, Rafa, em primeiro lugar, parabéns, porque não é pra todo, não é todo mundo que escuta um conselho louco desse, né? Vá pra São Paulo, e a pessoa realmente toma a decisão de ir e se aventura numa mudança dessa, como você fez, então meus parabéns, em primeiro lugar, você é uma menina de muita coragem, de muito ímpeto, e que claro, tá correndo atrás aí dos seus anseios, seus desejos. Rafa, meus parabéns, meus parabéns, você já realmente deu um salto aí muito, muito positivo, né? No intuito aí da realização dos seus sonhos. Foi na coletiva do filme, né? Quando a gente foi lançar o filme, né? Em Salvador, né? Eu lembro, Rafa, eu lembro. Que maneiro. Eu não lembrava disso que eu tinha te dito, tá? Vou ser honesto. Mas eu lembro de você por conta do negócio da câmera ter quebrado, a gente ter ficado ali mais um tempinho juntos e tal, e você ficou um pouco, né? Ansiosa, nervosa ali. E a não, fica em paz, tá tudo certo, Tá tudo bem. Foi. Né? Que legal, Rafa, que maneiro. Rafa, não tá faltando nada pra você fazer o que você quer fazer, tá? Não tá faltando absolutamente nada. A única coisa que tá faltando, tá? É você simplesmente tirar de dentro de você qualquer nível de bloqueio, no sentido de achar que isso é difícil, que isso é complicado, que isso é algo quase inatingível. Não é nada inatingível, é a coisa mais natural do mundo, a coisa mais fácil do mundo, é você estar trabalhando com o cinema, fazendo aquilo que você gosta, e tocando a vida do jeito que você quer. Então, pra gente gerar a criação e a realização desse sonho, tá? Você vai fazer algo, é um trabalho, tá? De 10 minutos por dia, tá? Onde você simplesmente se enxerga em absoluto estado de felicidade, por estar fazendo o que você ama fazer. 10 minutinhos só de visualização, tá? Você é uma roteirista, então você vai criar na sua cabeça, tá? As coisas acontecendo, você entregando um roteiro, alguém aprovando, trabalhando num set, trabalhando, né, na produção de um filme, enfim, simplesmente imaginar isso acontecendo, e passar o dia em agradecimento, e vai fazer uma coisa muito importante, vai perceber o que dentro, quando dentro de você estiver acontecendo algum sentimento de resistência, ou seja, ah, isso é difícil, ah, mas como será? Ah, mas como vai acontecer? Mas será que dá mesmo? Puxa vida! Sabe, é quando nós criamos resistência, então nós vamos bloqueando as coisas acontecerem de uma forma suave e fácil. Na verdade, as coisas estão aí pra você, estão à sua disposição, mas como você, nós fazemos isso, tá, Rafa? É muito comum. A gente começa a superdimensionar uma conquista, como se fosse algo muito difícil, muito complexo, então nós vamos criando bloqueios dentro de nós, tá? Rafa, se você, você nasceu pra fazer isso, tá? Então é muito fácil pra você fazer isso, é motivo de muita felicidade, de muita alegria pra você fazer cinema, então é um fato, é só você se pôr nesse estado de paz, tranquilidade, zero ansiedade, zero angústia, como é que vai ser, como é que não vai ser, zera tudo, Rafa, limpa todos esses bloqueios que tem dentro de você, sempre que você sentir alguma resistência, relaxa, respira, imagina como vai ser bom, como vai ser gostoso, como vai ser demais, como vai ser maravilhoso, já está chegando, já está vindo, eu já sinto acontecer, eu já sinto que isso está acontecendo, eu tô sentindo isso cada vez mais perto da minha vida, eu tô sentindo que agora vai acontecer alguma coisa muito mágica, muito maravilhosa, muito incrível, está acontecendo, eu tô sentindo está acontecendo, assim você vai limpando teus sentimentos, e fica em paz, papai do céu e o universo, gostam muito de pagamento antecipado, então o que você faz, agradece todo dia, pelo fato de você estar realizando o seu sonho, como é maravilhoso a sensação de realizar meu sonho, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, eu sei que já é meu, eu sei que eu já estou fazendo, muito obrigado, quando você estiver fazendo isso, Rafa, pode ser que você sinta alguma coisa no teu coração, se for um aperto, é o bloqueio, é ainda um resquício de bloqueio, aí você relaxa o corpo, relaxa as emoções, agradece, e pensa assim, me livra pai de todos os bloqueios, de todas as angústias, de todas as preocupações, eu mereço que coisas maravilhosas aconteçam na minha vida, eu mereço que coisas lindas aconteçam na minha vida, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, relaxa, relaxa e relaxa, deixe os teus sentimentos em paz, tá, e trabalha dez minutos por dia, enxergando, e concentrada, concentrada na realização dos seus sonhos, tá, traz o seu sonho, pra dentro do seu subconsciente, que é o seu corpo, se o teu corpo sentir, alegria, paz, felicidade, amor, quando você estiver concentrado no teu sonho, você simplesmente está abrindo todos os teus campos, de todos os teus caminhos, alguma coisa vai acontecer, teu telefone vai tocar, você vai conhecer alguém, alguma coisa vai acontecer, que você vai falar, opa, tá aqui o sinal, por quê? A vida quer te dar, quer te dar, só que, como nós olhamos a coisa de uma forma muito distante, vamos bloqueando, e não vamos percebendo, o tanto de possibilidades e oportunidades, que estão à nossa volta, pra realização daquilo que a gente almeja, ser, fazer, ou ter. Então, Rafa, sentimentos em paz, tranquilos, e garota, muita felicidade, muita felicidade, porque teus sonhos estão todos à porta de serem realizados, à porta de serem realizados, eles estão a um passo de distância de você, eles estão muito mais perto de você do que você pode imaginar, é só uma questão de relaxar, pra permitir que você possa receber aquilo que já é seu, tá? Então, trabalhe os teus bloqueios, limpa as tuas energias, limpa as tuas emoções, agradecendo, 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 você vai limpar todos os bloqueios, todas as dificuldades, fica em paz, e pensa assim, fazer cinema, é tão fácil, quanto beber um copo d'água, realizar meus sonhos, é mais fácil, do que andar, é fácil, é fácil, é fácil, é fácil, é muito tranquilo, é muito fácil, é muito fácil, é muito fácil, qualquer pessoa consegue, não tem porquê você não conseguir, qualquer pessoa consegue, não tem porquê você não conseguir, tá? Eu trabalho com isso há muito tempo, com cinema, com televisão, qualquer pessoa consegue, não tem menor dificuldade, não precisa ser um ET, um ser humano especial, vindo de outro planeta, com capacidades incríveis para fazer, não, tá? Até eu conseguir, tá? Ou seja, não tem a menor dificuldade de você conseguir isso, a menor dificuldade, é muito fácil, é muito fácil, bota isso na tua cabeça, é muito fácil, é muito fácil, e vai ser realizado a qualquer instante, tá? Fique em paz, agradece, e as paradas vão todas acontecer, quando você menos perceber, tá? Quando você estiver em paz e tranquila com isso, aí as coisas vão todas acontecer, de forma até mesmo mágica, você vai até tomar um susto, tá? Mais um susto gostoso. O susto que a gente quer tomar, né? Fechou, Rafinha? É em paz, tranquila, tá? Em paz e tranquila, e você vai sentir que as coisas vão acontecer, relaxa, sem angústia, sem ansiedade, só agradece, é muito fácil isso acontecer na tua vida, é muito mais fácil do que você pode imaginar, muito mais fácil, muito mais fácil. trabalha isso pra dentro de você, pra limpar os bloqueios, e limpar as dúvidas e questionamentos. Não se preocupa, como vai ser, como é que vai acontecer, isso não é preocupação sua. A única coisa que você faz é aponta o desejo, agradece, fique em paz. E você vai saber o que fazer, quando fazer certinho, tá? Pode confiar. Perfeito. Muito obrigada, Pedro. Mais uma vez, você falou, e eu vou falar aqui, poucas pessoas eu falo isso, mas eu confio. que eu sei o que já mudou na minha vida, desde que eu estive com você. Então eu confio, eu sei que vai acontecer logo mais, a gente vai estar junto, pra gente falar isso ao vivo. Mais uma vez. Eu não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor dúvida, Rafa. Daqui a pouco tá você e o André, trabalhando juntos aí no cinema, e eu vou estar só aplaudindo vocês da cadeira. Com a maior alegria do mundo. Viu? Obrigada, Pedro. Fique em paz. Não tem que me agradecer de jeito nenhum. Agradece a Deus que te ama demais. A força de amor maravilhosa que tá aí à tua volta, querendo que você realize todos os teus sonhos, todos os teus desejos. Agradece a tua alma que tá buscando teus caminhos. Agradece a toda essa potência de amor que tá no teu entorno, te ajudando e te conduzindo pra que todos os teus desejos se realizem, tá? Agradece a isso, porque eu não sou nada além de um instrumento aqui pra poder te lembrar daquilo que tá dentro de você, que são as suas capacidades divinas de realizar todos os teus sonhos, tá? Amor, desculpa. A Flávia Hertal pediu pra Rafa entrar em contato. A Flávia Hertal é uma roteirista. O que tá acontecendo? A Flávia Hertal, tá? A Flávia Hertal, que é uma colega minha, roteirista, tá? Tá aqui na live, ouvindo a gente conversar e tá pedindo pra você entrar em contato com ela, tá? No direct. Ela é uma grande roteirista, tá? Uma colega minha. E tá pedindo aí pra você entrar em contato com ela via direct, pra vocês poderem conversar. Eu acho que ela vai querer te dar uma força aí, tá? Flávia, obrigado. Tá, Flávia? Obrigado aí pelo carinho com a Rafa, tá? Obrigado. Obrigado, Flavinha. Obrigado. Então, ó, Flávia Hertal, tá, Rafa? Flávia Hertal, tá? Entra agora, sai da live e entra no... Dá um direct lá nela, tá? Pra você poder... Parece que você já ganhou ajuda aí mais rápido do que você esperava. Tá vendo? Às vezes é mais fácil do que a gente imagina. Tá? Eu agradecer. Eu tô vendo aqui os comentários. Obrigada, gente. Muito bom ter sempre... Sempre que você puder incentivar uma pessoa, incentive que a gente que tá passando pelas coisas, que tem esses sonhos, é muito bom ver. É que tem gente que a gente nunca viu, mas que torce por a gente. É muito bom. É sempre muito bom ter uma torcida. Espero que todo mundo tenha a sua própria torcida por aí. Obrigada a todo mundo. Maravilha. Rafa, ó, Flávia Hertal, tá? Flávia Hertal. Vou chamar agora. Vai, garota. Cai pra dentro. Rafa, muito obrigado, tá? Por você ter aparecido aí. Fiquei muito feliz. Obrigado por me lembrar do nosso encontro. E fique em paz. Fique em paz. As coisas vão acontecer de uma forma linda pra você. Não tenha a menor dúvida. A menor dúvida. Tá bom? Obrigada, Pedro. Um beijo enorme. Você faz a diferença aqui. Obrigada mesmo. Todos nós fazemos e todos nós somos importantes. Pode ter certeza. Tá bom? Tá bom. Beijo. Obrigado, Rafa. Obrigado. Deixa eu ver se Rafinha conseguiu aqui sair. Rafa, conseguiu fechar aí? Se você estiver me ouvindo. Pessoal, que noite gostosa. Que noite boa. Que noite de conversas boas. Meu Deus do céu. Que noite de conversas maneiras. Pedro, depois fala um pouco como conectamos com o nosso eu. Quem sou? Qual o meu lugar nesse universo? Ontem você falou muito das nossas ancestralidades. Vou sim, Fernando. Fernando, perfeito. Perfeito. Vou cair para dentro desse assunto numa outra live, tá, Fê? Para a gente poder buscar esse assunto mais profundo. E vale a pena a gente mergulhar com vontade nessa questão aí. Pedro, não esquece do financeiro. Na Ilma, é mais ou menos, tá? É mais ou menos como nós estamos conversando aqui com a Rafa, tá? O que que acontece? Bloqueio financeiro é uma coisa muito comum. Por quê? Na nossa sociedade, como nós vivemos, tá? As pessoas criam dentro de si, tá? É uma mitologia sobre a dificuldade de se conseguir dinheiro, tá? Então, nós ficamos muito concentrados, muito preocupados, tá? E, consequentemente, muito bloqueados em relação às nossas vidas financeiras, tá? Quando nós estamos excessivamente preocupados, significa que o nível de bloqueio para a saúde da sua vida financeira, ele se torna algo muito alto, tá? Na verdade, na verdade, essa parada de dinheiro, tá? Nada mais é do que algo muito simples. Algo muito simples de entrar na sua vida, tá? E nem sempre está diretamente determinado, DTE, condicionado, aquilo que você faz, tá? É algo simplesmente muito simples de fluir para você. Muito simples, tá? Não é algo como nós fomos criados a acreditar que seja uma parada do outro mundo. Algo que nós temos que nos matar para conseguir, né? Como ter dinheiro é algo tão complexo, tão difícil. Para algumas pessoas é até mais fácil acreditar que vai passar um elefante voando na sua frente do que ter saúde financeira algum dia da sua vida. Isso nada mais é do que um bloqueio gerado por convicções de que ter uma saúde financeira é algo muito difícil e muito complexo. Não é, tá? Absolutamente não é. Então, em primeiro lugar, vamos derrubar essas convicções de que dinheiro é algo difícil de se ter. Eu queria que você criasse ou trabalhasse a criação de uma nova verdade dentro de você. Dinheiro é algo tão simples, tão simples quanto beber um copo d'água. Ter saúde financeira é algo tão simples, tão fácil, tão fácil como beber um copo d'água, tá? Se você começar a trabalhar essa nova verdade dentro de você, obviamente no início você vai ficar um pouco reticente, mas como? Mas como porque existe uma convicção arraigada por muitos anos dentro de uma pessoa que está bloqueada financeiramente. Então, simplesmente relaxa com isso, no sentido de eu não tenho o menor problema em ter saúde financeira. Dinheiro é algo muito simples, muito fácil. Sempre eu vou ter isso na minha vida. Sempre, tá? Nunca vai me faltar absolutamente nada. Dinheiro não é um problema pra mim. Eu não vou gastar a minha vida e nem vou fazer mal a mim preocupado com a minha saúde financeira. Porém, eu vou apontar quais são as minhas intenções e os meus desejos de fazer aquilo que eu amo fazer. De trabalhar naquilo que eu amo trabalhar. Se você se concentrar nisso, se você buscar isso dentro de você e estiver em absoluto estado de tranquilidade quanto a sua vida financeira, você vai desbloquear a entrada de recursos pra você, independente daquilo que você faça ou deixe de fazer. Independente daquilo que você faça ou deixe de fazer. Eu ia até começar a live hoje com um negócio muito maluco, né? A gente estava... Como reprogramar a mente rapidamente? Raquel, trabalha as suas emoções, tá? Ou seja, os seus pensamentos e a sua mente, tá? Elas causam desconforto emocional. Sempre que você perceber desconforto emocional, busca sentir um estado de paz e de tranquilidade. Com isso, você vai estar reprogramando a sua mente. Ou seja, sempre que você buscar conforto emocional, você vai estar alterando a sua forma de pensar, tá? Quais foram os pensamentos que te causaram desconforto emocional? Essa é a chave. Mudou, entendeu, reconheceu, traga pensamentos que vão te trazer conforto emocional. Em estado de conforto emocional, você vai ver como é gostoso, como é saudável, como é bom ficar em estado de bem-estar. Você vai estar reprogramando a sua mentalidade, tá? Ou seja, simplesmente busque as afirmações e convicções contrárias àquelas que te causam desconforto emocional. Por exemplo, ter dinheiro é algo muito complicado. É difícil. A gente precisa se matar pra ter. E isso causa desconforto emocional. Eu fico angustiado, preocupado, tenso. Mas se eu pensar de uma forma diferente, ter dinheiro é muito fácil, coisa muito simples, né? Dinheiro é um negócio que aparece aí na minha vida do nada, sempre. Nada nunca vai me faltar. Eu vou ter tudo que eu preciso ter financeiramente falando, sempre. Como você se sente quando faz afirmações desse tipo? Você se sente confortado emocionalmente, né? Você sente conforto emocional. A partir desse momento, você está desbloqueando ou ressignificando as suas convicções e, consequentemente, reprogramando a sua mente. Reprogramando aquilo que está arraigado como verdades que atentam contra o seu nível de amor por você. Por isso, prosperidade tem a ver com amor próprio. Prosperidade tem a ver com amor próprio porque, quando você aumenta o seu nível de amor por você, você não fica sofrendo, se martirizando, tensionando, gerando angústias e ansiedades por conta da possibilidade de não obter aí os recursos necessários para suprir todas as suas necessidades e muito mais, tá? E quando você começa a vislumbrar você em estado absoluto de saúde e tranquilidade financeira, seus estados emocionais se acalmam, você está alterando as suas convicções e isso vai abrir teus campos para que você possa receber aquilo que você necessita receber. Se focar na preocupação, na angústia, pode ter certeza, o caminho do desastre é certo. Se for tão fácil ganhar dinheiro quanto é respirar para você, na sua cabeça, no seu entendimento, você vai estar criando uma nova história de vida em relação à tua saúde financeira. não só isso, mas em relação à sua saúde, aos seus relacionamentos, etc e tal. Eu vou trabalhar isso com mais profundidade, tá? Numa próxima conversa, tá, gente? Quem sabe amanhã, porque eu sei que esse assunto realmente é delicado e mexe com muita gente, né? Mas, por exemplo, hoje eu ia começar a live falando gaste mais do que você ganha. Meu filho hoje falou assim pra mim, pai, como é que você resolveu sua vida financeira? Me dá um conselho sobre economia, sobre sua vida financeira. Eu falei, meu filho, gaste mais do que você ganha. Ele falou, mas pai, isso é completamente o contrário do que todo mundo fala. Eu falei, sim, mas é justamente quando nós não temos medo de receber, nós podemos gastar mais do que nós ganhamos, porque nós acabamos aumentando a régua de nossos ganhos. E assim, nós não vivemos debaixo da crença e do conceito limitante para um ser humano que é essa desgraça do gaste menos do que você ganha. Afinal de contas, assim, pode ter certeza, você ganhará sempre cada vez menos e acabará passando por vários apertos financeiros ou viverá de uma forma muito limitada, né? Aonde poderão acontecer possíveis faltas de recursos, de necessidades para aí o cumprimento de necessidades básicas, tá? Gaste sempre mais do que você ganha. Isso vai fazer com que você tenha vontade de realizar mais, buscar mais e gerar mais resultados, né? Trabalhos, etc e tal. E assim, pode ter certeza, né? Isso vai aumentar a sua força, a sua vontade, a sua necessidade de melhorar a sua vida financeira. Mas não é, claro, gastar de qualquer jeito, sair jogando dinheiro pela janela, né? Mas sim saber que você pode e deve aumentar aí as suas condições financeiras para níveis muito mais altos do que você jamais sonhou um dia. caso você chame, né, essa vontade por conta justamente de que você merece ter coisas absolutamente maravilhosas na sua vida, também em relação às suas necessidades materiais, tá? Então é mais ou menos isso aí. Mas depois eu vou mergulhar com mais calma, tá? Nesse assunto aí. Isabela, deixa eu ver aqui. Isabela Azevedo. Isabela, aparece aí de novo aí que eu vou te botar para a gente conversar aqui. Eu, Isabela Azevedo. Isabela Azevedo. Oi, eu, Isabela Azevedo. Vou te chamar, tá, Isabela? Tá? Vou te chamar. Estou te chamando, tá, Isabela? Se não for o caso aí, pode recusar o convite, tá? Eu sempre gasto mais do que eu ganho. É, mas a gente tem que fazer isso com intenção. Intenção da gente, tá? Aumentar mais a nossa brincadeira aí. Oi, Isabela. Isabela. Isabela, desculpa, Isabela. Imagina. Perdão. Boa noite, Isabela. Boa noite, tudo bem? Prazer. Prazer é meu. Você tá falando da onde? Minha casa, Rio de Janeiro, Curicica. Perfeito, perfeito. Como é que eu te ajudo, Bel? Então, como eu tava escrevendo, Pedro, eu tava há um tempo já tentando te assistir, aí vem o desânimo, a preguiça, os pensamentos limitantes. Tudo que você falou aí agora se encaixou do momento que eu tô passando. Há um ano eu perdi a minha cachorrinha e ela era com uma filha. Eu já tinha um quadro de momentos, não era depressão, momentos depressivos que a minha médica falou. Eu sempre fui uma pessoa muito entusiasta, sempre fui uma pessoa muito pra frente, sempre positiva. E eu acho que não foi de uma hora pra outra, mas em algum momento da minha vida eu fui definhando, eu fui me limitando, eu fui deixando que os pensamentos negativos, pensamentos pessimistas de você não vai conseguir, é melhor você não tentar, tá tudo dando errado. E aí eu fui mergulhando, eu entrei nessa ciranda e fiquei. Por exemplo, eu hoje tento malhar, eu desço, todos os dias eu tenho vontade de desistir, de tudo. A única coisa que eu faço é trabalho e a faculdade que eu consegui voltar agora depois de quatro anos, que agora eu estou conseguindo dar continuidade a um sonho que é ser veterinária. Eu já tenho duas faculdades, trabalho, não amo o que eu faço, trabalho pelo... Tenho muita gratidão, mas não amo o que eu faço, trabalho pelo sustento, né, que graças a Deus eu tenho um bom salário aqui hoje, dá pra ajudar minha mãe, meus irmãos e minha família, que depende de mim. Mas não é o que eu amo, e eu estou desde 2016 tentando realizar esse sonho, que na verdade era um sonho de adolescente, que era ser veterinária. E aí toda vez que eu volto acontece alguma coisa no meu trabalho e eu tenho que parar, eu tenho que trancar. Eu falei, não, agora, que veio depois da pandemia, que veio home office, tenho uma avaliação, eu estou conseguindo estudar dois dias na semana. Mas eu tenho todos os dias, eu tenho vontade de desistir, vem aquele pensamento, você não vai conseguir, você vai se formar, você já tem 42 anos, pra que você está fazendo? Vêm umas coisas no coração que me bloqueiam, que me entristecem, assim. Eu vejo pessoas na minha sala com 58 anos, 53, isso me motiva. E aí depois eu penso na minha idade, eu falo, cara, eu estou com 42 anos, vou me formar com 45. Sabe aquela conta? Eu vou trabalhar até quantos anos? Até 50, 60? Não vou trabalhar 10 anos, eu vou trabalhar 15? Até quantos anos eu vou viver? Uma loucura. Me desculpa, eu estou falando muito, não estou? Não, pode falar, Bel, pode falar que é bom, porque eu vou entendendo melhor o que está acontecendo. E aí vem um desânimo, vem uma sensação, sabe, de impotência, uma tristeza, e aí vem o choro. E aí eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, pra que eu estou fazendo? E é isso. Perfeito. Bel, há quanto tempo você sente que a brincadeira desandou? Ou seja, você era uma pessoa mais fortalecida, vamos dizer assim, mais motivada e tal, e de repente essa brincadeira, a curva começou a vir pra baixo, né? Um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Na verdade, quando eu precisei trancar a faculdade em 2017, que mudou a presidência lá do meu trabalho, tive que ter os horários, enfim, não dava pra continuar. Eu fiquei muito mal, eu fiquei uns três meses muito mal. Aí fui pra terapia, fiz terapia com uma muito boa, a terapeuta, e aí me restabeleci um pouco. E aí veio na minha cabeça, eu coloquei na minha cabeça, isso não é pra mim. E meio que botei na caixinha de novo, falei, pra que que eu fiz isso? Eu já tenho uma faculdade? Beleza, esqueci por um tempo. Depois, vendo os meus amigos que me seguem na internet, né? Vendo eles dando continuidade à veterinária, que era uma coisa que eu sempre gostava, eu fui me sentindo inferior, me sentindo pequena, me sentindo limitada. E aí mergulhei nisso, acho que foi 2017, 2018. Eu fiquei nessa, sabe? Perfeito. Sobe e desce, muito feliz, muito triste. Muito entusiasmada, depressiva. Aí veio a pandemia. E aí a gente ficou em casa trabalhando, né? Depois perdi minha cachorra. Uma forma assim, sabe? Foi muito de repente. E aí a merda desandou. Desculpa o palavrão. Imagina, imagina. Perfeito, Bel, perfeito. Ah, outra coisa. Outra coisa que eu também tinha muita vontade de fazer. Eu fiz o teste pro Wolf. Na verdade, eu nunca pensei em ser... Os meus amigos falavam, pô, você tem jeito, você tem jeito de estendato, você fala coisa engraçada, você tem o tempo. E eu nunca senti isso em mim. Eu falei, e mais de três anos, quatro anos, meus amigos falam isso. Eu resolvi fazer Wolf. Me inscrever pro teste. Aí fiz os testes. Pô, você passou, não sei o que, não sei o que. Não fiz, não tive coragem de fazer. Desanimei. Desanimou de fazer o trabalho com a gente. Em seguida, desanimei. Desanimei, peraí. Na verdade, eu não tinha vontade. Eu queria fazer por disciplina. Me descobri lá dentro. Ah, vou fazer o quê? Posso trabalhar? Eu sempre trabalhei em bastidores também. Trabalhei muito tempo pro evento. Então, vou fazer uma coisa diferente. Gosto. Lá eu vou me descobrir o que eu quero fazer. Vai ser bom pra mim. É mais um curso. É mais uma experiência. Fui fazer pra isso. Não fiz a matriz. Perfeito. Perfeito. Bel, o que que acontece? Nosso corpo, tá? Ele vai, de certa forma, se viciando, tá? Em determinados sentimentos, em determinadas emoções, tá? Seu cérebro despeja um nível de química, tá? De determinados pensamentos que geram essa química e que vão viciando as suas células. Por isso você tá vivendo altos e baixos. Entendeu? Porque você quer ficar em paz, quer ficar bem, mas teu corpo, como ele veio se viciando no correr desses dias, no correr desses anos, tá? Nessas, vamos dizer assim, nesses pensamentos, tá? Que não são pensamentos que lhe trazem bem-estar, que lhe trazem benefício. Tuas células foram todas ficando mais viciadinhas nisso. Entendeu? Por isso você sobe e desce, tá? É como uma pessoa que tá presa com vício de cigarro, de álcool, essa coisa toda. Em algum momento ela sente que ela tá muito bem, em outro momento ela sente que ela tá muito mal, tá? Como é que você faz pra poder se libertar desse aprisionamento, tá? Do vício comportamental de ficar sempre te trazendo aqui pra baixo. Isso é falta de energia, tá? Ou seja, tuas energias baixaram por conta do descontrole ou descuidado com a sua mentalidade, tá? Ou seja, quanto mais você ficar atenta à sua capacidade mental, tá? De criar e imaginar coisas absolutamente maravilhosas e incríveis te acontecendo, mais você vai acender suas energias, mais você vai querer fazer coisas absolutamente incríveis e maravilhosas pra você e pra sua vida. Ou seja, Isabel, o que está acontecendo na sua vida hoje é uma lição maravilhosa que você está tendo a oportunidade de ter para aprender a ter atenção, carinho, afeto e amor pela sua mentalidade, pela forma como você pensa, pelo caráter dos seus pensamentos. Eu não sou refém dos meus pensamentos, tá? Eu escolho os meus pensamentos, tá? Eu escolho os meus pensamentos, você não é os seus pensamentos, eles não são dominantes, tá? No sentido de quando você os tem, você pode trocá-los. Se você trocá-los e você lembra porque você sabe que você pode trocá-los, tá? Você passa a ser dominante na sua mentalidade. Sendo dominante na sua mentalidade, você se torna dominante nas suas intenções, nas suas vontades e nas realizações da sua vida. Ou seja, Isabel, eu tive dois, três pensamentos de desânimo e desisti de fazer a minha ginástica de manhã, tá? Então, o que aconteceu? Para, respira e começa a lembrar. Eu preciso ter governo sobre a minha mente. Eu preciso ter governo sobre a minha mente. Eu determino o que eu quero pensar. Eu determino o que eu quero pensar. Então, se agora eu desistir de fazer a minha ginástica, volto a insistir. Vai ser maravilhoso se eu fizer meus exercícios. Vai ser incrível se eu fizer meus exercícios. Isso vai me trazer grande benefício. Vai ser uma delícia. Vai ser gostoso. Vai ser prazeroso. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo me pôr em prática de exercícios físicos nesse momento. Você alterou sua mentalidade. Você não se tornou refém dela. Imediatamente você vai estar se pondo em prática de exercício. E assim você vai fazer com tudo. Ou seja, sempre que você sentir que seus pensamentos estão tentando te jogar pra baixo, você vai fazer uma alteração neles. Isso vai criar um novo hábito para o seu cérebro, para as suas células. E um novo hábito comportamental mental. É só isso. Você descuidou disso, Bel, alguns anos atrás. Você descuidou completamente. Eu me deixei, né? Eu larguei. Exato. E você foi se tornando refém dos seus pensamentos. E agora, ah, eu tô tendo um pensamento negativo. Sim, tudo bem. E agora eu vou mudar o pensamento. Porque eu sou dominante nos meus pensamentos. Eu não preciso simplesmente... Um pensamento negativo vem, eu me torno refém dele, e eu desisto de fazer as coisas, e eu vou me emburacando pra onde eu não quero ir. Eu não quero esse lugar. Eu não quero viver dessa forma. Eu não quero ser refém disso. Eu quero ser determinante e governante da minha mente e dos meus pensamentos. Eu altero. Eu altero. Eu altero. Eu não vou me livrar dos meus pensamentos negativos. Eu vou simplesmente alterar quando eles vierem tentar me dominar. Vou te contar uma história, Bel. Um elefante muito pequenininho na Índia. Um filhote de elefante. O filhote de elefante foi amarrado junto a uma cerca. Uma corda de mais ou menos uns 3 metros de distância da cerca. Quando o elefante cresce, eles tiram a corda, o elefante não se afasta dos 3 metros da cerca, porque ele tem a memória dessa corda que estava segurando ele. Mas ele não está mais preso. Ele simplesmente tem a memória dessa corda que o prende. Entendeu? Ou seja, você não está presa. Você não está presa. Você simplesmente esqueceu que você tem absoluto domínio sobre a sua mente. Pelo tamanho do elefante, Bel, pelo tamanho do elefante, ele arrebenta a corda na hora que ele quer. Mas ele tem na cabeça dele, ele acha que aquela cordinha é o suficiente para segurá-lo por conta da lembrança da infância, que ele era pequenininho e que aquela corda realmente segurava ele. Teus pensamentos negativos não são dominantes. Eles são simplesmente pensamentos. Podem ser trocados, devem ser trocados e devem ser trabalhados. Isabel, amor por você. Amor, afeto, carinho e respeito por você. Qual o fundamento do amor próprio? Se amar, se cuidar e se respeitar. Se amar, Bel, é merecimento. Você merece tudo de melhor nessa vida. Se cuidar, é cuidar dos seus pensamentos, das suas emoções e do seu corpo. Se respeitar, é impor limites àquilo que você não quer para a sua vida e àquilo que você quer muito para a sua vida. Então, dentro desse fundamento, qual é hoje aquele que você deve ter mais atenção, se cuidar, cuidar dos seus pensamentos, tá? Você deve lembrar a si própria que você manda na forma como você pensa. Então, você pode fazer a experiência. Se hoje, depois da live, você por acaso tiver algum nível de pensamentos negativos, você fala, ok, eu quero trocar meus pensamentos. Eu mando, eu governo a minha mente. O que eu gostaria de pensar que me faria me sentir muito bem? E aí você vai buscar, tá? O teu cérebro, ele vai sempre tocar em acordo com o que você mandar. É uma máquina esplêndida, maravilhosa. Você tem esse recurso. O que me faz bem é sentar e escrever meus mini projetos. Que eu penso lá na frente, como veterinário. Porque eu recolho animais na rua também. Eu participo de algumas ONGs. Eu recolho todos os meus bichos que estão adotados, né? Foram maltratos. Foram de maltratos. Tem um neném aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro. E assim, eu fico muito bem quando eu escrevo. E aí, o que acontece, Pedro? Aí vem o pensamento negativo, que eu não vou conseguir. Cara, por que você está fazendo isso? Pra que você está sonhando isso, sabe? Aí você lembra que é só um pensamento negativo. E aí você pode até responder essa pergunta. Por que você está sonhando isso? Porque se eu realizar isso, vai ser maravilhoso. Porque se eu realizar isso, vai ser ótimo. E eu posso realizar. E aí, o que é melhor ainda você fazer, Bel? Fecha o olho e imagina a coisa realizada. Imagina a coisa feita. Idealizar, né? Idealizar, o que você diz. Exatamente. Fecha o olho e imagina a coisa acontecendo. Por exemplo, a faculdade que você está fazendo, o curso veterinário. Quanto tempo você vai ter de trabalho? Isso não é importante. Pode ter certeza. Mas se concentra no que você quer. O que você gostaria, Bel? Eu tenho certeza. Imagina você formada, formada, atendendo e salvando a vida de um animal. Formada, subindo nas comunidades e fazendo castração social. Esse foi o meu primeiro projeto. Se você fechar o olho e imaginar isso, cara, na hora você mata qualquer nível de pensamento de bloqueio que esteja porventura tentando te interromper. É uma prova, tá? Sabe andar de bicicleta, Bel? Quando a gente não sabe ainda, a gente cai. Aí levanta, tenta de novo. Cai, levanta, tenta de novo. Daqui a pouco a gente está pedalando tranquilamente. E até que a gente chegue um dia que nem lembra que a gente caiu um dia. O pensamento é a mesma coisa. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Até que vai ter uma hora que você vai falar caraca, eu estava vivendo isso de bobeira. De bobeira. Estava perdendo meu tempo. Mas está tudo certo. Agora eu vou correr atrás. É uma questão de direcionamento. Direcionamento. Para onde você quer ir? O que você quer fazer? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus anseios? Quais são os seus desejos? E principalmente, que tipo de pensamento eu posso ter que seja um pensamento que gere amor por mim? Se você quiser depois anotar isso, Bel, qual tipo de pensamento que eu posso ter que gere amor por mim? Quando você parar para raciocinar isso, você vai brecar o que estava tendo e vai buscar aquele que vai te gerar um nível mais alto de energia, de vontade, de sonho e vai se concentrar naquilo que você quer, naquilo que vai te fazer bem e naquilo que pode te proporcionar um aumento potencial da sua energia, da sua vontade, da sua vida. menina, você está viva, cheia de vontade com projetos maravilhosos e lindos dentro de você. Quando você deixar transbordar essa vontade maravilhosa que você tem de dar carinho, afeto, salvar a vida de animais, pelo amor de Deus, cheio de coisas lindas para você realizar, coisas absolutamente espetaculares para você fazer, é fundamental que você acerte aí o direcionamento dos seus pensamentos, a volta ao domínio da sua mente para que você possa realizar esses projetos que são tão importantes. É só uma questão de eu pensei coisas que não me fizeram bem, ok, para e troca. Para e troca. Bel, quando eu não gosto de uma cena que eu estou gravando, sabe o que eu faço? corta, não está bom, não está bom. Vamos fazer isso ficar bom. Eu te acompanho há anos. Aí, garota. Te conheço novinho. Te conheço novinho. Aí. Quando a cena não está boa, Bel, corta, parou, isso está uma bosta. Desculpa o termo. Vamos fazer melhor, vamos fazer melhor. Não está bom, para. Entendeu? Por que eu vou ficar gravando e ficando não está bom, não está bom, não está bom. Não, gente, corta. Para, você é o diretor. No caso, você é a diretora da sua vida. Você tem que determinar. Corta. Para. Não está bom esse pensamento. Não está bom isso. Não está legal. O que, o que, como eu posso fazer para isso ficar bom? Como eu posso fazer para isso melhorar? Vai assumir a responsabilidade da tua vida. Vai assumir o direcionamento dos teus pensamentos. E começa a ser determinante naquilo que pode te proporcionar bem-estar, vontade, alegria, entusiasmo, amor, felicidade, saúde e, principalmente, a realização de sonhos muito lindos que você tem dentro de você. Não seja mais refém de pensamentos, porque pensamentos, Bel, são ventos. Não tem força para te levar para onde você não quer ir. Tá bom? Fechou, garoto? Estou leve. Estou leve. Certinho? Obrigada, tá? Vamos botar ordem nessa bagunça. Você é a diretora dessa história, tá? Deus te abençoe, Pedro. Você está sendo um instrumento mesmo usado por Deus, sabia? Muita gratidão. É tua alma que está pedindo, tá? Então, é você que merece aí o crédito, tá? Ela está querendo que alguém te lembre que você é a diretora dessa história e que você tem que botar ordem nessa bagunça e correr atrás de realizar essas coisas tão lindas que são teus projetos maravilhosos de gerar amor e afeto para os animais que estão aí sofrendo tantas coisas que você sabe muito melhor do que eu o que que é. Então, você tem um projeto lindo de vida, garota. Bota a ordem nessa bagunça, tá? Pode puxar as rédeas dessa história aí. Domine teu cavalo e cai para dentro de realizar as coisas lindas que você tem para realizar. Fechou, Bel? Gratidão. Tamo junto. Manda a notícia, tá? Obrigada a todo mundo que escreveu. Não, não sai mais daqui, não. Agora eu vou estar junto, grudado em vocês. Boa, garota. Manda a notícia, tá? Manda sim, tá? Manda a notícia. Cai para... Bota a ordem. Lembra de... Corta. Eu que tenho que botar a ordem aqui. Eu que tenho que botar a ordem aqui. Você vai retomar o domínio da sua mente. Fechou? Fechou. Muito obrigada, tá? Obrigado, Bel. Obrigado. Prazer falar com você. Prazer estar aqui. Prazer todo meu. Prazer todo meu. Gratidão. Teu projeto é amigo. Cai para dentro. Rasga o couro. Vai se formar, menina. Vai ajudar os animais. Amém. Deus te ouça. Cai para dentro. Cai para dentro. Beijo. Valeu, Bel. Se você puder sair, eu não consigo tirar, tá, Belzinha? Desculpa. Como que eu faço? Eu fecho a live? É, tem um xizinho aí em cima aí, minha nega. Um beijo para todo mundo que escreveu. Um carinho, tá? Gratidão. Obrigado, Bel. Beijo. Carmen Lúcia Burger. São 10 horas e 40 minutos, pessoal. Já estouramos a tampa aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Amanhã, às 21 horas e 7 minutos, tá? Amanhã, às 21 horas e 7 minutos, eu vou estar aqui de volta. Ana Carolina, coach Ana Carolina. Amanhã a gente cai para dentro, tá? Fique em paz. Amanhã a gente cai para dentro, tá? Pessoal, muito obrigado aí, viu? Muito obrigado por vocês disporem de coisa tão preciosa da vida de vocês quanto o seu tempo. Muito obrigado por vocês investirem aqui nesse que vos fala com o recurso mais precioso que vocês têm na vida de vocês, que é o seu tempo. Muito obrigado. Eu espero ter ajudado, espero ter sido útil, tá? Para vocês aí. Muito obrigado mesmo de coração. Amanhã, às 21 horas e 7 minutos, eu vou rasgar o couro, vou quebrar o coco, vou estar aqui de novo, tá? Para a gente poder bagunçar esse coraçãozinho de vocês aí, dar um sacode na alminha de vocês, para que eu possa plantar algumas sementes na mente de vocês, que possam frutificar ou florescer coisas absolutamente lindas e absolutamente maravilhosas. Que todos vocês tenham uma noite absolutamente especial, que todos vocês tenham uma noite absolutamente maravilhosa, que todos vocês tenham uma noite absolutamente incrível, que 13 de setembro seja aí um dia marcante na vida de todos vocês, onde vocês mergulhem nas profundezas das suas intenções e dos seus sonhos, no intuito de bater pé aí nas decisões que podem mudar, alterar e transformar a história das suas vidas. Você merece tudo de mais maravilhoso que possa existir nessa terra. Você merece coisas absolutamente espetaculares e absolutamente sensacionais. Pode ter certeza que você merece a realização dos seus sonhos. Você merece isso, tá? E pode ter certeza que isso tudo está ao seu alcance, bastando aí você acender, aumentar o nível de amor por você, carinho, afeto e respeito. E coisas absolutamente lindas, espetaculares, maravilhosas, extraordinárias vão acontecer no seu caminhar. Não tenha dúvida, não precisa ficar preocupado nem angustiado, basta simplesmente encher-se de amor por você, encher-se de luz, saúde, vida, felicidade. As coisas vão acontecer da melhor forma, não tenha a menor dúvida. Que Papai do Céu abençoe aí a noite de vocês todos, que vocês sejam agraciados, acobertados, tá? Por um cobertor de estrelas maravilhoso, tá? Nesta noite aí abençoada pra todos nós. Foi muito gostoso esse papo de hoje aqui, tá? Foi muito bom mesmo, muito gostoso. Espero que tenha sido tão bom pra vocês quanto foi pra mim, tá? É muito bom poder compartilhar com vocês dessa noite maravilhosa, que todos nós, tá? Que todos nós sejamos sempre tocados pela força divina de amor que nos deu a vida, que está à nossa volta, que está ao nosso entorno e que está na plena intenção de fazer com que todos nós possamos nos elevar em amor, vida, paz, saúde e felicidade, tá? Você merece as coisas mais lindas dessa terra, pode ter certeza. Muito obrigado aí, Glorinha Soares. Muito obrigado, Ricardo Santana. Cheguei no fim. Claudinha, muito obrigado. Edson Enzo, um beijo, meu irmão. Vamos explodir esta terra de amor. Fernandinha Azevedo, muito obrigado. Débora Lelis Cláudia, muito obrigado. Anny Menezes, foi massa, Pedro. Amanhã iremos até a madrugada, show. Flavinha Hertal, muito obrigado, Flávia, pela ajuda aí com a Rafa, tá? Muito obrigado aí pelo seu carinho com a Rafa, show de bola. Espero que dê certo o encontro de vocês aí, viu? Mahá, obrigado por mais um ensinamento. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Rosana Dalvelena, muito obrigado. Débora Luz, muito obrigado. Ana Carolina, muito obrigado. Anny, amanhã a gente bate nosso papo, tá? Muito obrigado aí pela sua compreensão. Amanda, muito obrigado. Legal Cycling in the City, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bernardo, muito obrigado. Fernanda Lima, muito obrigado. Que delícia de noite, amém. Muito obrigado. Putlotila, muito obrigado. Dalva, foi lindo. Paula Criciúma, muito obrigado. Paula Criciúma. Vilma Souza, todas as bênçãos de Deus, muito obrigado. Vilma Silva, muito obrigado. Suelen Alves, muito obrigado. Luana, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês aí, muito obrigado. Mesmo, Mota, muito obrigado. Fernanda, muito obrigado. Muito obrigado, meu amor. A live foi mara, show de bola. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado. Teu filho tá online, Pedro. Qual deles, Ana? Anny, muito obrigado. Muito obrigado, Vilma Souza. Gratidão por mais uma noite de luz. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado aí pelo carinho, tá? Muito obrigado mesmo. Manda um beijo para o teu filho, Lucas. Será que o Lucas tá vendo a live? Não é possível, gente. Muito obrigado, Kelly Rocha. Muito obrigado, Pedrinho Paulo. Muito obrigado, Ana Lúcia. Muito obrigado, Martilha Analbuquerque. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho de vocês todos. Mary Pessy, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, viu, gente? Que todos nós tenhamos uma noite maravilhosa. Que todos nós tenhamos uma noite espetacular, tá? Que vocês sejam abençoados, agraciados, tá? E tomados completamente aí por uma linda força de amor que tome conta da vida de todos vocês, tá? Todos vocês merecem, merecem muito. Pode ter certeza, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.